A Lei nº 12.378, que criou o CAL, reconheceu o papel que os arquitetos e urbanistas tiveram historicamente na construção do Brasil e reservou para nós atribuições importantíssimas como o planejamento urbano, o projeto de construção de conjuntos habitacionais e equipamentos urbanos, o manejo dos nossos jardins e parques e a conservação do nosso patrimônio edificado. Ao regulamentar e fiscalizar a profissão de arquiteto e urbanista, temos o desafio de resgatar a qualidade de vida de nossas cidades, tão deteriorada pela falta de planejamento e investimentos urbanos no final do século passado. O CAL não poderia ficar alheio ao atual panorama das cidades brasileiras, paralisadas pelos congestionamentos de tráficos, vitimadas pelos acidentes naturais e divididas pela segregação sócio-espacial. E por isso, se soma a tradição de lutas das entidades nacionais de arquitetos ao promover um seminário nacional para elaborar propostas para uma nova política urbana para o país. Para falar desse seminário, passa a palavra ao coordenador da Comissão Nacional de Política Urbana do CAL, o colega Paulo Ormindo. O seminário que pretendemos realizar será em Brasília, de 24 a 28 de outubro. É um seminário diferente de outros promovidos pelas associações profissionais, porque agora nós temos uma via oficial de diálogo com o governo. Nós queremos também, com esse seminário, obter elementos para poder melhor regulamentar a profissão e o ensino de arquitetura e urbanismo. Há pontos que deverão ser enfatizados nesse seminário. Primeiro, a qualidade da produção ou da intervenção do poder público nas cidades brasileiras. Não basta atender demandas imediatas, criando problemas para o futuro. Nós queremos também chamar atenção para a necessidade de políticas regionalizadas. A urbanização na Amazônia é muito diferente do Rio Grande do Sul ou de São Paulo. A outra questão fundamental é a questão da inovação tecnológica. Nós temos hoje novos sistemas de transporte de massa, como está sendo ensaiado no Rio de Janeiro. Nós temos também novas modalidades de gestão urbana, que não é aquela apenas o PDDU, Plano de Desenvolvimento Urbano. Mais projetos de planejamento de bairros ou de determinadas áreas, problemas dentro da cidade. Esse seminário tem quatro pontos no seu temário. Primeiro, urbanidade e cultura urbana. Moradia e vida urbana. Meio ambiente e saneamento. Planejamento e gestão participativa. São temas que precisam ser tratados nessa oportunidade e que vão permitir formular sugestões ou propostas ao governo federal, especialmente ao Ministério da Cidade. Para a preparação desse seminário de outubro, nós estamos pretendendo realizar seminários nos vários estados através dos caos UF. E, para isso, nós já distribuímos uma série de documentos, mais ou menos orientando como deve ser feito esse debate. E, para isso, nós já distribuímos uma série de documentos, mais ou menos orientando como deve ser feito esse debate. E, para isso, nós já distribuímos uma série de documentos, mais ou menos orientando como deve ser feito esse debate. E, para isso, nós já distribuímos uma série de documentos, mais ou menos orientando como deve ser feito esse debate.